Quando falamos sobre o tratamento da lesão da cartilagem do joelho, sendo ela cirúrgica ou não, temos que ter alguns conceitos básicos muito importantes em mente. Não existe uma técnica ou um algoritmo exato para cada tipo de lesão. Fatores como idade do paciente, nível de atividade física, localização, presença ou não de artrose tamanho e extensão da lesão da cartilagem do joelho devem ser levados em conta pelo cirurgião. Mesmo que a técnica mais adequada tenha sido escolhida e executada por um cirurgião muito experiente, a resposta biológica, ou seja, a cicatrização da cartilagem vai variar de pessoa a pessoa e o resultado final pode ou não ser o desejado. Infelizmente, é muito frequente vermos lesões sendo muito bem operadas não tendo resultados desejados. Tratamento não cirúrgico da lesão da cartilagem do joelho Indivíduos mais velhos e que já apresentam chondropatia avançada do joelho podem se beneficiar com o tratamento conservador que engloba fisioterapia e procedimentos como a infiltração do joelho com ácido hialurônico, procedimento conhecido como viscossuplementação, ou entrarem no rol do tratamento da artrose. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ou para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.